Fala pessoal, aquela é Cassie! E oi, marmotinhas! E quem fala é a Tinha! Não é a Tinha Tingo Bell hoje? É a Tinha Tingo Bell, não é Tingo Bell, Tinha Tingo Bell! E galera, sejam muito bem-vindos ao novo episódio da nossa missão de Natal aqui nos 2 Marmotas, galera! Hoje nós vamos fazer uma nova desafio, uma nova, um novo desafio, galera, uma nova missão pra tentar salvar mais um cidadão bonito dessa vila aqui, né? Pra como vocês já devem estar sabendo. É, é uma palavra bem forte. É, é uma palavra bem forte, mas tem que ser legal com eles. Bora ver, né, galera, se a gente consegue salvar todo mundo antes do Natal pra que todo mundo possa chegar em casa e comer panetone e arroz com passas. Isso aí. Não sei se todo mundo vai querer ser salvo nesse momento, né? Mas sabe como é que é. Então, galera, você já vai deixando aquele seu super like, Marmotas lindo, maravilhoso. Vamos pegar aqui pelo menos 6 mil likinhos, beleza, galera? É isso aí, galera. Eu tenho certeza que a gente consegue. Eu também tenho. Bom, vamos lá, então, amor. Vamos em direção ao nosso canhão da alegria. Não me chame de amor, mamãezinho. Oi, amor. Não me chame de amor. Por quê? Chame de Dinho Bel. Dinho Bel? Dinho Bel, Dinho Bel. Gente do céu, eu não mereço essas coisas. Gente do céu, eu não mereço essas coisas. Ah, todo mundo usou com o meu nome, porque eu não passou eu mesma com o meu nome. Por que você faz uma zoela ruim? Só por isso. Dinho Bel, Dinho Bel. Porque você pode fazer zoela boa se você faz. Dinho, Dinho Bel. Vamos lá, então. Vamos lá. Ai, cheguei. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Conseguiu? Tá viva, mamãe? Eu tô bem, tá viva. Vamos lá. Como que é a fase de hoje? Luminous Rings. Anéis Luminosos. Anéis Luminosos. Bom, mas você tá pronta pro desafio, então, amor? Não. Como não? Nunca estou. Bom, vamos lá. Luminous Rings, seja o que for. Eu acho que esse aqui é o desafio pra gente ir em casamento, mas é porque o anel é um anel. Voe com a Elytra através dos anéis. Você não pode perder nenhum. Meu Deus do céu, é desafio de Elytra. Cara, cara. Mano, não sou baronista não, mamãe. Ninguém é. Quer dizer, é alguma situação. Eu não sou. Tá, tô vendo. Mano, mano, mano. Mano, tem que ir descendo. Como assim? É, você tem que ir pra esse, daí você tem que ir pra aquele, depois lá. Lá. Aqui é o último, macho. Lá. Ali. Não, não, não. Ali, tem mais um. Tem um ali. Tem um aqui. Mano, mano. Nossa, tem muito, velho. Bom, galera. Então, vamos ver se a gente vai conseguir. Diazinha, por favor. Vai na frente, Diazinha. Meu Deus. Mano, ele não deu nem foguetinho, cara. Se ele tivesse dado foguetinho... Nossa. Oi, Dinha. Nossa, tem outro aqui escondido. Dinha, você tá bem, Dinha? O que é esse aqui escondido? Não, eu tô analisando aqui. Meu Deus do céu, mas tem... Olha aqui. Pera, pera, pera. Vocês não estão vendo, galera, mas eu estou vendo. Errei. Você não pode pousar aqui. Você encosta no chão e já... Ele já dá. Você não pode pousar aqui. Tá, vamos ver. Eu nem sei qual que é o negócio. A ordem? Também não sei, porque, mano... Pera aí, passa aqui. É, eu vou tentar fazer essa sequência lógica aqui. Dá pra ver aqui. Eu também. Passa aqui. Mano. Tenta subir um pouquinho. Nossa, esse vai ser bem difícil. Você perde... Sério? Se tivesse um foguetinho... Você perde impulso, mano. Tinha que ter um foguetinho. A gente vai tentar, mas se não der certo, eu vou querer foguete. Falei. Amanda. O que? Você para de ser cheater, vai. Não sou cheater. Uma vez. Ah, errou. Que ruim, dar zero pra ela. Aqui. Nossa, velho. Daí, aqui, eu vou vir, vou descer, tipo... Sobe, consigo subir. Vem... Mano, eu não vou conseguir de novo, velho, 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 velho. Não vai dar altura. Não. Mano, aquele ali é muito difícil, meu irmão. Meu irmão. Aqui, peraí. Peraí. Aqui, ó. Nossa, fui meio pra baixo. Peraí, eu vou tentar dar... Mano, não vai dar altura mesmo. Aqui. Passei por baixo. Desce. Vem aqui. Ele desvia dar o bagulhete de você poder voar com o bagulhete lá. Aquele bagulhete famoso lá, chamado... Velho, não dá? Não dá? Ui! Daria se tivesse fogo de artifício. Amor, nós já entendemos isso, tá? Eu só quero deixar bem aqui a minha opinião about it. Ninguém liga. Essa é a opinião about it. Eu ligo. Eu ligo pra minha opinião. Passa aqui. Nossa, dedicaram o negócio. Vamos ver aqui. Você desvia, desce, bem descido. Sobe aqui. You can't land here. Nossa, o Lucas passou! Lucas é glorioso. Mas você não deu o can't land here pra mim? Glorioso. Aqui, desce aqui, desce aqui. Passou aquele difícil. Passei. Mas... Não! Eu bati... Mano, ali tem que voltar pra cima. Velho, só... Você vai ser muito hardcore, velho! Você tá uma vez no F5, amor. Ah, boa sorte, mozinho. É, no F5 a gente consegue ter uma noção maior de onde a gente tá indo, né? Se a gente tá subindo, se a gente tá descendo, se a gente tá caindo, se a gente não tá... Quando ele começa a bater os pezinhos assim é porque ele não tá muito feliz da vida. Não tá muito feliz da vida. Então eu dou uma barrigada, subo, 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 subo. Aqui, eu acho que eu não vou ir. Eu acho que eu não vou ir. Vai sim! Não vou, não vou, não vou. Não vai, não vai. Vamos brincar no Natal. Mano, mas será que aquela ali é a ordem? Porque aquele ali tá bem difícil. Eu passei uma vez, ok? Mas tá bem difícil. Pode ser que não sei. Pode ser que seja aquele lá de baixo, ó. Não tá aqui, ó, de baixo. Tem um de baixo? Você viu que tinha um pra baixo lá, né? Mas eu acho que esse é pra depois, viu? Sei lá, eu. Deixa eu sobe aqui. Vamos lá, meu filho. Vamos que você consegue. Aqui, desce com vontade. Sobe com mais vontade do que você foi inicialmente. Agora aqui. Aqui. Mano, ele perde muita altitude, velho. Não dá. É muito difícil. Não sei. Eu acho. Passei na primeira vez. Não sei. Não sei mesmo, sociedade. Só fui. Só foi, mamãezinho. Só foste. Passei. Passou. Passei lindamente. Daqui eu venho aqui. Daqui eu venho aqui. Eu tenho que ir pra aquele ali. Eu venho aqui. Meu Deus do céu. Não! Mano, fui melhor do que nunca, mamã. Meu Deus. Fui melhor do que nunca. Não, eu vou tentar mais uma vez. Espera aí. Eu acho que eu tô pegando mais ou menos um jeitinho, amor. Aqui. Aqui, gente. Eu tava fazendo errado. Aqui, ó. Eu vou tentar vir pra baixo. Já vi voando porque eu vou ganhar velocidade, ó. Daí eu vou passar aqui. E nem preciso subir muito, ó. Na verdade, eu tava fazendo o ângulo errado dele. Quase que eu não consegui, mas eu tava fazendo o ângulo errado dele. Mas agora aqui eu venho. Aqui eu venho. Ai! Não posso ter batido a cabeça. Pode ficar aqui, Vicente? É, sim. Oi, amor. Pode ter batido? É, posso ter batido se você quiser, mas eu tô pegando mais ou menos um jeitinho. E eu acho que no F5 é mais fácil, gente. Sei lá, é a minha impressão. Aqui eu venho, ó. Aqui eu subo um pouquinho. Fico aqui nesse ângulo. Vai dar de boa. O legal desse daqui é que você vai vendo o seu progresso. Tipo, onde eu tava morrendo e agora onde eu tô conseguindo passar. E antes eu não tava, sabe? Aqui. Linda, Lucas. Agora é ali? Agora é aquele ali? Deve de ser. Vamos. Uh! E agora é esse daqui? E agora? Aquele lá? Será que é aquele lá? Ai, amor, deve ser. Vai nele, vai nele, vai nele. Eu tô tentando ir, mas não vai dar altitude. Não vai muito fácil. Não vai dar altitude, não. Mas não tinha outro, não. Foi tão perto. Mas será que era aquele? Agora eu não sei se era aquele, amor. Vamos analisar aqui o umzinho. Ah, meu Deus. Vamos analisar. Uh! Passei do décimo, amor. Passou o umzinho. Eu não acredito nisso. São quantos? Não sabe. Ah, eu bati na árvore. Tinha uma árvore no meio do caminho. Não, tem mais um ali. Mas eu não morri. Eu ainda não morri. Eu ainda não morri. Eu bati na árvore, mas eu tô de boa. Eu ainda tô vivo. Eu ainda tô vivo. Meu Deus. Mas que você consegue. Meu Deus, eu passei de mais um. Mas onde que é agora? Onde que é agora? Eu passei desse, eu não sei. Morreu. Mano, eu nunca fui tão longe. Caramba, velho. Que da hora. É tudo questão de você pegar impulso, amor. Você tem que saber, tipo, a hora de fazer o drop certo, né? De fazer a queda. Pra você pegar impulso. Não sei se eu peguei impulso suficiente agora, gente. Eu não sei se eu vou conseguir passar daqui. Não, encostei. Tudo é questão de você pegar impulso. É você saber pegar o impulso certinho. Eu vou tentar mais uma vez aqui, ó. Tipo esse daqui, você tem que vir meio altinho. Pera aí, aqui, ó. Você cai, ó. Você vai vir caindo, 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 caindo. E passa bem aqui, ó. Daí você pega o impulso. Você dá uma subidinha. Passa pra esse daqui, ó. Aí vai pra baixo. Vem de novo. Aqui você vai pegar muito impulso. Você desce com tudo. Desce com tudo. Não bate no anel, né? Nossa, foi bonita. Foi bonitona, mas e não. Mas onde que é? Onde que é? Ali. Ali. Eu tô vendo, mamãe. Eu tô vendo. Mamãe, foco. Eu tô vendo. Concentração. Concentrei. Fichando. Concentrei. Fichando. E agora sobe. E aí? Eu passei. Não sei. Ali, eu tô vendo uma luzinha na frente. Meu Deus, eu tenho que chegar ali ainda, velho. Eu achei que era só eu passar pelo negócio. Eu tô brabo, mano. Meu Deus, amor. Meu Deus, amor. Meu Deus, amor. Meu Deus, amor. Eu jurava que ele não ia contar. Eu também. Eu jurava que ele não ia contar. Meu Deus do céu. Se você falhou, aperte o botão na esmeralda para restartar. Não, mas não falhou. Jamais. Meu Deus, como Elytra é horrível de controlar. Lembra daquele desafio que a gente fez uma vez? Elytra? Não lembro. Era mais fácil que isso aqui, cara. Era mais fácil que isso aqui. Ainda bem que eles colocaram os foguetinhos hoje em dia, né? Porque, gente do céu. Vou apertar esse botão, amor. Vou apertar esse botão, amor. Perto o botão porque, né? Nossa, eu só vou celebrar um pouco minha vitória aqui. Não, vai perto do botão. Lixo de anel. Vamos lá. Você liberou o sonhador. Sonhador, mano. É, sonhador. Foi você que sonha aquilo? Nossa, vamos esportar. Uma vôlei cheia de porrada agora. Fale o que você tem que falar. Ah, eu sempre sonhei sobre voar, né? Mas não desta forma, não deste jeito de forma. Eu quero dizer, na vida real, essas asas são apenas úteis para planear. Mas eu acho que até que é o suficiente. Meu sonho poderia finalmente ser feito real, se tornar realidade. Não vai, não. O que você é que faz? A gente faz esse negócio, é horroroso. Posso meter um murrão na cara dele? Ah, pode, amor. Ah, você não está me vendo, né? Que é a casa do negado do teleporte. Não, não vou meter um murrão na cara dele. Vai ter tudo bem. A culpa não é dele, amorzinho. É a culpa dos alienígenas. É a culpa dos alienígenas, exatamente. Ele está na preso. Mas então a gente vai ficando por aqui no desafio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele super like marmota de vocês embaixo. E a gente se vê num próximo episódio, galera. Isso aí, galera. Está ficando cada vez mais difícil. Eu tenho medo de imaginar o que possa ser o próximo. Porque não tem um desafio? Coma quantos hambúrguer você conseguir. Eu faço esse desafio, não. Eu nem faria. Fique 10 minutos parado. Eu faço esse desafio também. Não, tem que ser uns negócios meio loucos. Muito louco. Mas tudo bem. Um grande abraço, galera. E fui, gente. Isso aí, galera. Um grande beijo. Se vocês gostou, não esquece seu super like marmota. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri